O Espírito de Natal é fazer tudo ficar com mais brilho e luz. É transformar cada gesto em emoção. O Espírito de Natal é fazer de cada encontro uma festa. É transformar cada olhar em presente. O verdadeiro Espírito de Natal é estar junto todos os dias. E é por isso que o Shopping Center Lapa está há 43 anos pertinho de você e da sua família. Adoro! Amém!